Olá você meu amigo, minha amiga aqui do TecConcurso, tudo certo? Vamos continuar? Professor Bruno Lira aqui para a gente continuar o nosso curso de licitações e contratos. A gente está aqui no ponto em que a gente está tratando de alguns casos de dispensa de licitação e agora nós vamos falar sobre os casos de emergência ou calamidade pública. Os casos de emergência ou calamidade pública também não ensejam a dispensa de licitação, tá gente? O objetivo aqui é de manter a continuidade do serviço público e aqui eu quero fazer uma observação importante, eu acho necessária essa observação. Seguindo, esse caso gente de dispensa de emergência ou calamidade pública, nós temos aqui duas situações que podem acontecer. Primeiro, calamidade pública. Calamidade pública nós sabemos que é algum tipo de situação emergencial, é uma situação de urgência, mas é uma situação de urgência declarada pela autoridade competente. Então, geralmente, quando há algum tipo de situação de urgência, seja em situação de forças da natureza, um enchente em determinado município, e aí ele declara calamidade pública para fazer contratações excepcionais. Na época do Covid nós tivemos vários decretos de calamidade pública em vários municípios e estados. Então, a calamidade pública, ela acontece por algum evento ou por alguma vontade alheia, a vontade do órgão, da autoridade administrativa, e a autoridade declara, decreta essa situação de calamidade pública, e esse decreto de calamidade pública vai autorizar as contratações por dispensa, tá bom? Então, o decreto de calamidade pública autoriza a contratação por dispensa. Esse é um caso. Mas tem outro caso, gente, que é esse caso de emergência aqui, ó. Esse caso de emergência, não necessariamente, ele é situação de calamidade pública, é outra situação. Eu posso ter aqui um caso de emergência, que seja um caso causado, uma emergência causada por um servidor, por exemplo, ou foi uma emergência, aconteceu um incêndio no órgão. Aconteceu um incêndio na repartição. Por motivos alheios, a vontade de servidor, não foi nenhum tipo de conduta dolosa ou culposa, foi porque foi um acidente, aconteceu um incêndio. Pronto. É uma situação emergencial? Cada caso concreto vai ser analisado, mas na minha opinião, sim. É um caso emergencial que pode ser feita ali uma reforma para ajeitar a repartição, para o povo voltar a trabalhar, entendeu? Então, é o caso de emergência que não necessariamente está dentro do decreto calamidade pública. Então, aqui eu tenho um decreto de calamidade pública sendo um caso e outro caso de emergência, que é um caso mais amplo, tá bom? Essa dispensa de licitação, gente, em caso de emergência ou de calamidade pública, ela tem como objetivo de manter a continuidade do serviço público. O serviço público não pode parar. Então, quando houver algum tipo de situação emergencial, situação de urgência, seja formalizada por calamidade pública ou não, o serviço público tem que continuar. E aí ele não pode ficar alheio às situações externas. Ele tem que continuar, ele tem que, principalmente na situação de calamidade pública, o serviço público tem que continuar e tem que continuar atendendo a população. Então, tem que, o Estado tem que prestar o seu papel social, o seu serviço social de atendimento ao povo em situações emergenciais, como acontece em várias situações de calamidade, tá bom? Uma coisa muito importante, meu Deus, muito importante aqui, repito, muito importante. Nessa contratação, gente, em emergência ou calamidade é o seguinte, essa contratação, ela tem que ser suficiente para resolver a urgência. Ela tem que estar ligada, gente, com a situação emergencial, com a situação de urgência. Não pode, pessoal, ter uma contratação, por exemplo, calamidade pública de Covid. Prefeito de um município decretou calamidade pública por conta da pandemia do coronavírus. Aí ele pega, utiliza esse decreto da calamidade pública e contrata uma empreiteira para fazer uma escola, por meio de dispensa de licitação, utilizando o decreto de calamidade. Aí você olha assim e fala, ô gente, e o que é que tem a ver? A calamidade do Covid com a construção de escola. Nada a ver, né, gente? Ele pode utilizar essa calamidade do Covid para comprar material hospitalar, remédio, se fosse o caso vacina. Aí tudo bem. Tem que ter a ver com a urgência. Há um incêndio na repartição pública, beleza. Vai comprar o quê? Você pode contratar uma empreiteira para realizar aquela obra de reparação, comprar os móveis que foram danificados, ou então contratar o conserto dos móveis que foram danificados. Tá certo? Então essa contratação, sim, pode ser feita por meio dessa dispensa para resolver a situação de urgência. Há, teve um enchente em determinado município, teve um enchente, e aí o Estado decreta calamidade pública e, em virtude disso, ele vai comprar mantimentos para as pessoas desabrigadas. Aí tudo bem. Tá bom? Beleza? Gente, essa contratação de emergência calamidade pública, ela é de no máximo um ano. Aqui a gente tem uma alteração. Na 8666, essa contratação era de 180 dias, no máximo. No máximo. Se fosse contratação de serviço, vamos dizer assim, né, gente? Porque entrega de bem, você comprou, entregou bem, acabou. O contrato se resolveu aí. Mas quando for uma contratação de serviço, aí, no máximo, agora é um ano. Um ano terá 180 dias, mas a lei foi alterada, né? Temos a nova lei e a lei colocou um período maior, máximo um ano. Essa contratação deve observar os valores de mercado. Não é porque ela está sendo feita por meio de calamidade pública ou emergência, que vai comprar de qualquer preço. Aqui a gente tem uma crítica bastante considerável, principalmente nessa época que eu falei do Covid, né? Muitos prefeitos e governadores, muitos levantaram a possibilidade de eles estarem utilizando esse decreto de calamidade para fazerem compras superfaturadas, para fazerem contratações em preços muito superiores ao de mercado. Isso não pode. Lógico que a gente tem que considerar, em casos como esses, devemos considerar a lei de oferta e demanda também, né? Ora, por exemplo, numa época de pandemia de Covid, no auge, a máscara descartável, por exemplo, máscara facial, ela não estava, o preço de mercado dela não era um preço normal, que ela corriqueiramente era vendida no mercado, não. O preço era superior pela questão da oferta e demanda. Mas, enfim, todas as características e fatores devem ser avaliados para observar esse valor de mercado. Gente, uma coisa muito importante que a lei traz também, nesse caso, é o seguinte. Existe possibilidade dessa emergência ser provocada por servidor. Por exemplo, o servidor provocou um incêndio, seja porque de maneira criminosa, de maneira dolosa, ou de maneira imprudente. Ele deixou um equipamento ligado na tomada, mas foi uma sobrecarga e ele colocou 10 equipamentos eletrônicos em uma tomada só e ali deu um curto, deu um incêndio no órgão. Aí a lei diz assim, olha, essa contratação por emergência ou calamidade pode ser feita por meio de dispensas, as regras são essas que a gente já falou, porém, a contratação por dispensa pode ser feita sem prejuízo da apuração de responsabilidade dos agentes públicos que deram causa à situação emergencial. Então esses camaradas que vieram abarcar a situação emergencial, se foi o caso, eles serão, sim, responsabilizados. Tá bom? Ok. Outro caso aqui pra gente, pessoal, analisar, são os casos de transferência de tecnologia ou de licenciamento de direito de uso ou exploração de criação protegida em contratações realizadas por instituição científica, tecnológica ou de inovação pública ou por agência de fomento, desde que demonstrada vantagem para a administração. É um item novo, tá? A nova lei de licitação, ela traz essa inovação aqui. Então o foco desse inciso é aqui. A transferência de tecnologia ou de licenciamento de direito de uso ou exploração de criação protegida quando essa contratação é feita por instituição científica, tecnológica ou de inovação. Ela vai comprar essa transferência de tecnologia de licenciamento, é o fim dela, né? Esse inciso cai muito também que é a compra de hortifruti grangeiros, pães e outros gêneros perecíveis no período necessário para a realização dos processos licitatórios correspondentes, período em que a contratação será realizada diretamente com base no preço do dia. É o seguinte, a administração pública vai fazer uma licitação para comprar alimento perecível. Ela precisa contratar, comprar para atender as necessidades internas, comprar para as escolas, para os presídios, para as repartições, enfim. Ela precisa comprar gêneros perecíveis. Porém, enquanto essa licitação está em andamento, ela precisa comprar esses gêneros para rodar a necessidade da administração, para suprir a necessidade interna da administração. Então, aqui, enquanto o processo licitatório está sendo feito para a compra desses bens, ela pode comprar diretamente para atender esse período específico da compra do processo licitatório. Enquanto o processo está correndo, ela compra para atender esse período específico. Essa compra pode ser por meio de dispensa. Quando a União tiver que intervir no domínio econômico para regular preços ou normalizar o abastecimento, já existia na antiga lei, volta aqui, continua, também já caía muito lá, também vem muito sendo cobrado aqui em prova de concurso também. Contratação em que houver transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o SUS. Contratação em que houver transferência de tecnologia de produtos estratégicos para o SUS, conforme é alencado em ato da direção nacional do SUS. Então, quando houver, gente, tem transferência de tecnologia de produtos para o SUS, o SUS está adquirindo tecnologia para atender a população, né? Então, ora, o SUS já tem um atendimento que não é um modelo, já tem um atendimento prático, né? A gente sabe que a teoria do SUS é maravilhosa, mas na prática já tem muito problema. Então, vamos auxiliar, vamos ajudar. Se é uma contratação para transferir tecnologia de produtos para o SUS, e esses produtos vão ser elencados aqui pela direção nacional do SUS, então, se houver essa necessidade de transferir tecnologia para o SUS, vamos permitir isso por meio de dispensa de licitação. Aquisição de medicamentos destinados exclusivamente ao tratamento de doenças raras definidas pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde define quais são as doenças raras, então, a administração pública pode adquirir medicamento destinado para essas doenças raras por meio de dispensa de licitação. coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis em áreas com sistema de coleta seletivo de lixo realizado por associação cooperativa formada exclusivamente de pessoas de baixa renda reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais recicláveis. Então, é isso. Se a administração pública, gente, ela faz a contratação para algum tipo, para a implementação de sistema de coleta seletiva, por exemplo, ela quer fazer coleta seletiva, beleza, mas ela vai fazer isso por meio de quem? Ela tem servidores? Para isso não tem. Ela faz o quê? Ela faz essa implantação de sistema de coleta seletiva por meio de associações ou cooperativas formadas exclusivamente por catadores de resíduos sólidos, tá bom? Contratação de profissionais para compor a comissão de avaliação de critérios de técnica. Muito cuidado, muito cuidado, olha só. Nós temos, quando a gente falou sobre tipos de licitação, critérios de julgamento, a gente tem o melhor técnica e técnica e preço, tá? Lá, nós temos o agente de contratação. Esse camarada vai julgar. Porém, o agente de contratação, ele pode ter apoio de uma comissão de avaliação de critérios técnicos. Essa comissão não vai julgar não, quem vai julgar é o agente de contratação, mas essa comissão, ela vai auxiliar esse agente de contratação. E essa comissão, auxiliando esse agente de contratação, gente, ela vai ser contratada para auxiliar, pode ser contratada por meio de dispensa. Então é isso, a contratação de profissionais para compor a comissão de avaliação de critérios de técnica quando se tratar de profissional técnico de notória especialização. A administração pública vai fazer, por exemplo, uma licitação-concurso para contratar um projeto arquitetônico para a construção de um viaduto. Aí ela quer fazer um concurso para ver qual o melhor projeto que vai ser escolhido ali para essa construção. E aí ela vai ter o agente de contratação, mas ela quer contratar uma comissão de apoio, né? Uma comissão técnica. Aí ela vai contratar por meio de dispensa, essa comissão técnica, ela pode contratar por meio de dispensa. E quando ela for contratar, ela vai contratar lá, olha, tem que ser um profissional técnico de notória especialização. Então pode ser, por exemplo, o arquiteto, engenheiro, que tem experiência nessa área, tá bom? Coleta bens ou serviços produzidos ou prestados no país que envolvam cumulativamente alta complexidade tecnológica e defesa nacional. Também é um critério, também é um ponto de dispensa aqui. É um caso de dispensa de licitação prevista na lei. Esse daqui, eu vou até explicar um pouquinho mais, bem interessante e vem cair em prova de maneira corriqueira, de certo modo, tá? Ele fala assim, ó, contratação de bens, componentes ou peças de origem nacional e estrangeira necessários à manutenção de equipamentos, a serem adquiridos do fornecedor original desses equipamentos durante o período de garantia, quando essa condição de exclusividade foi indispensável para a vigência da garantia. Por exemplo, a administração pública, ela comprou impressora. Olhando para a impressora aqui, eu lembrei dessa impressora. Pronto. Ela comprou impressora para a administração pública. Um lote. 200 impressoras para atender todos os órgãos do Estado. Beleza. De uma lapada só, ela comprou essas 200. A impressora tem a garantia de um ano, por exemplo. Aí ela precisa comprar tinta para a impressora. Tinta. Aí veja. Para ela comprar tinta, ela tem que comprar tinta original. Por quê? Se ela comprar tinta falsa, uma de segunda linha, ela perde a garantia da impressora. Então ela precisa comprar tinta original para manter a garantia técnica da impressora do bem. Compreende? Então é esse caso. A contratação de bens, componentes ou peças de origem nacional ou estrangeira necessários à manutenção de equipamentos a serem adquiridos do fornecedor original. Então ela vai adquirir essa tinta do fornecedor original da impressora. Comprou veículos. O veículo tem garantia, por exemplo, de cinco anos, vai depender do veículo. Cinco anos de garantia. Beleza. Ela precisa comprar peça para o veículo. Ela tem que comprar peça do fornecedor original. Senão. Senão ela perde essa garantia. E aí não dá certo. Tá bom? Beleza? Então é uma dispensa bem interessante aqui no caso concreto. Aquisição ou restauração de obras de arte e objetos históricos. Aqui eu quero fazer essa observação. Lembra que eu falei para você quando nós falamos sobre inexigibilidade? Muito cuidado aqui. Muito cuidado. Por quê? Lá na inexigibilidade fala assim. Restauração de obras de arte e bens de valor histórico. Ponto. Mas aqui ela diz assim. Aquisição. Então aquisição já é o primeiro indicativo. É dispensa. Ou restauração de bens de... De bens... Perdão. Ou restauração de obras de arte e objetos históricos. Aí aqui ela fala. A autenticidade certificada. Lá não tem. Aqui tem. E o que eu já tinha até adiantado lá. Desde que inderente a sinalidade do órgão com eles... Ou com elas compatível. Para ser dispensa, essa restauração tem que estar compatível com a finalidade do órgão. Ela tem que ter uma ligação com a finalidade do órgão. Se não tiver, não pode. Então como eu te falei lá. A mesma orientação. Se você ver aquisição, é dispensa. Se você ver restauração, você observa. Tem a ver com a finalidade do órgão? Tem. Então é dispensa. Não tem? É inexigibilidade. Tem que ter autenticidade certificada? Sim. Então é dispensa. Não precisa, inexigibilidade. Tá bom? Beleza? Ok. Pessoal. Esses foram alguns casos de dispensa aqui. Que geralmente são mais... Mais vem sendo cobrado em provas. Alguns eu expliquei mais. Porque tem mais detalhes a serem explicados. Outros vocês perceberam que eu só fiz ler. Só fiz ler porque são autoexplicativos mesmo. Não precisava a gente entrar em muitos detalhes aqui no mérito. Mas aqui vamos falar sobre a justificativa. Seguinte. Quando a administração pública vai fazer uma contratação direta. Seja por meio da dispensa. Ou seja por meio da inexigibilidade. Ela deve fazer um procedimento para a justificativa de preço. Isso aqui, gente. Dentre outros requisitos. Você vai encontrar... Perdão. Opa. Isso daqui. Dentre outros requisitos. Você vai encontrar no artigo 72. Você vai encontrar alguns requisitos que devem ser obedecidos na contratação direta. Mas eu quis destacar isso daqui. Quando a administração pública vai fazer uma contratação direta, gente. Ela tem que fazer um procedimento de justificativa de preço. E por que está contratando com aquele fornecedor. Lembra que tem que ter um processo? Ela não vai licitar. Mas tem que fazer um processo administrativo para a contratação direta. Então, quando ela vai fazer a contratação direta, vamos supor que ela escolheu contratar perante a empresa A. E a empresa A vai fazer uma contratação, por exemplo, de obra. É uma empreiteira. No valor de 80 mil reais. Ela tem que fazer um procedimento simplificado, gente. Para justificar essa contratação. Por que está sendo contratada a empresa A? Por que o valor é esse daqui? Entende? Beleza? Ela pega essa justificativa e apresenta a autoridade máxima do órgão ou entidade. E ele vai ratificar. Eu coloquei um exemplo aqui, desse procedimento simplificado. É um simples procedimento de pesquisa de preço. Por exemplo. Vai fazer uma obra? Vai. Beleza. Para fazer essa obra, você faz o seguinte. Para justificar que você está contratando com a empresa A, você vai na empresa A, vai na empresa B e vai na empresa C. Na empresa A, você pega um orçamento com ela. 80 mil. Aí na empresa B, você pega outro orçamento e lá vai estar, por exemplo, 85 mil. Na empresa C, vai estar o mesmo orçamento por 100 mil. Aí você, com esse simples procedimento, você já tem uma justificativa, né? Você já tem a justificativa no seguinte sentido. Olha. Eu estou contratando com a empresa A porque o preço que ela apresentou no orçamento foi o menor. Por isso que eu estou contratando com ela. Ah, mas não, professor. Na verdade, o preço apresentado menor foi o da empresa B. Beleza. Então, eu não vou contratar com a A. Eu vou contratar com a B. Gente, mesmo que seja contratação direta, o procedimento deve ser impessoal. Compreende? Deve ser impessoal. Você não pode contratar com a empresa A porque você gosta mais da empresa A. Porque você é amigo da empresa A. Não. Tem que ter um critério técnico impessoal para escolher determinada empresa. Tranquilo? Ok. E se for comprovado superfaturamento? Comprovado superfaturamento ou contratação indevida com dólar, praude ou erro grosseiro? A lei fala, gente, que se houver superfaturamento... Professor, o que é superfaturamento? Até parece que não existe no Brasil, né, superfaturamento. O que é um superfaturamento? É o seguinte, uma obra é no valor, por exemplo, de... O custo da obra, de fato, é de 40 mil reais. Só que o agente público, ele se organiza de maneira criminosa ali com o fornecedor e diz assim, olha, a gente coloca aqui no orçamento e a gente coloca aqui no processo que essa obra vai custar, por exemplo, 80 mil reais. Por quê? Desses 80 mil, a gente pega 40 mil e vai gastar 40 mil com a obra. Com a obra. E a gente pega os outros 40 e pega 20 mil pra mim, agente público. E 20 mil pra você, fornecedor. Fornecedor. Isso é o quê? Superfaturamento. Aumenta o valor para fazer algum tipo de legalidade como rateio desses valores que estão sobrando, tá bom? Superfaturamento é óbvio que é ilegal. É crime, inclusive, tá previsto agora lá no Código Penal e é uma infração aqui. E se for comprovado esse superfaturamento, gente, ou uma contratação indevida, possa até ser, gente, que não seja superfaturamento de fato, mas seja uma contratação errada. Seja uma contratação direta fora dos casos de inedibilidade ou dispensa, ou com dólar de prejudicar mesmo o órgão, tá? Com sobrepreço mesmo, mesmo sem ter vantagem, mas com sobrepreço. Ou até mesmo um erro grosseiro, erro grosseiro, dolo ou fraude. Essa responsabilidade, pessoal, ela vai ser solidária entre o agente público e o fornecedor ou prestador de serviço. Eles responderão solidariamente por esse dolo, fraude ou erro grosseiro, que pode ser o superfaturamento, no caso de dolo ou fraude. Tranquilo? Beleza? Superfaturamento, dolo, fraude na compra indevida, erro grosseiro na contratação indevida, em dispensa ou em inexigibilidade. Isso vai acarretar uma responsabilidade solidária para o agente público e para o fornecedor. Ok. Vamos fazer quatro questões? Quatro questões. Deixa eu só apagar esse número dessa questão aqui, que eu esqueci. Quando eu separei a questão aqui pra você, passou batido, eu não apaguei esse número. Deixa eu apagar aqui, que na verdade não precisa ter esse número da questão. Esse número aqui foi da lista que eu separei pra gente trabalhar e ficou o número. Pronto, perfeito. Ok. Gente, primeira questão é a questão da Banca Sebrasp, delegado de polícia da Paraíba, aqui do meu estado. Galera que foi aprovada aí e vai vir trabalhar com a gente aqui. Vai vir trabalhar no estado da Paraíba. Vem trabalhar no nosso estado. Suponha que determinado órgão público, opa, suponha que determinado órgão público pretenda realizar a contratação de serviço de manutenção, opa, deixa eu colocar um marca-texto aqui, manutenção de veículos automotores, no valor de até 90, de 90. Lembra, manutenção de veículo automotor é o mesmo limite de obra. E obra passou de 100 mil, está em 100 mil reais pela lei, mas pelas atualizações do decreto já estamos aí em 108 mil reais, tá certo? Então 108 mil reais e uns quebrados aí é o limite, o novo limite para obra, serviço de engenharia ou manutenção de veículo. 90 mil está dentro do limite? Tá bom. Então beleza, pode ser dispensa. E outro caso, tem outra contratação aqui, ó. Medicamentos destinados exclusivamente ao tratamento de doenças raras definidas pelo Ministério da Saúde. Esse caso a gente viu como também um caso de dispensa, tá bom? Independentemente do valor. Aqui não tem limite. Tá bom? Se for para esse final, esse fim, medicamento para tratamento de doença rara, não tem limite de valor. Então, nessa situação, de acordo com a lei, é caso de quê, gente? É caso de dispensa de licitação, letra A. São dispensáveis as licitações em ambos os casos, ok. Não é caso de inexigibilidade, não é inexigibilidade, a licitação não é obrigatória porque é dispensa e não é obrigatória em situação nenhuma. Letra A é nosso gabarito. Vamos para a segunda. Questão aí para juiz, lá do Amapá. O Estado Alfa realizou o chamado pela lei de licitação de procedimento de credenciamento opa, já sei o que é, na medida em que realizou um processo administrativo de chamamento público convocando interessados em prestar determinados serviços para que, preenchidos os requisitos necessários, se credenciassem no órgão para executar o objeto quando convocados. Cumprida todas as formalidades legais, na presente hipótese, de acordo com o citado diploma legal, em se tratando de caso de objeto que deva ser contratado por meio de credenciamento é inexigível, né gente? Letra A é inexigível por previsão legal expressa, previsão legal. Credenciamento, inclusive, é uma das novas formas de inexigibilidade trazidas aí pela lei 14.133. Restaurações de obras de arte são exemplos de serviços que se incluem entre os casos de inexigibilidade. Calma. Restauração de obra de arte. Fala de autenticidade certificada? Não. Fala de finalidade tem que ter a ver com o objeto dessa obra de arte tem que ter a ver com a finalidade do órgão? Tem falando isso aqui? Não. Tá falando em aquisição de obra de arte? Não. É só restauração. Então, de fato, é inexigibilidade certa em um gabarito. E para a nossa última questão, investigador policial da PCRJ diz assim. Em fevereiro de 1922, a Polícia Civil do Estado Alfa instaurou um processo administrativo com vistas à contratação de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual. Opa! Opa! Serviço técnico especializado de natureza predominantemente intelectual. A ser prestado por determinada sociedade empresária de notória especialização. Eu já sei que é aqui inexigibilidade. Se cumprir o resto dos requisitos, é inexigibilidade. Vamos analisar. Para fins de treinamento e aperfeicionamento de pessoal. Isso aqui vai ser inexigibilidade com certeza. Visando ao aprimoramento funcional dos servidores na área de inteligência policial. Fá-se que o valor estimado da contratação é de R$ 800 mil. Independe. Nesse caso, independe do valor, tá gente? É R$ 800 mil? Beleza, ela paga. Não tem problema nenhum. De acordo com a nova lei, a contratação em tela ocorre mediante inexigibilidade. Cadê? Gabarito. Letra. Letra C. Inexigibilidade de licitação. Por isso, presta previsão legal, tá bom? Ela falou de serviço técnico profissional e trouxe um serviço previsto na lei. Porque os serviços técnicos, lembra você, que a lei traz o rol de serviço técnico especializado, né? Serviço técnico especializado. A lei diz quais são eles. E esse de treinamento e aperfeiçoamento do pessoal, da administração, está incluído nesse rol. Tá bom? Beleza? Galerinha, nós estamos concluindo por aqui esse capítulo que fala sobre contratação direta, tá certo? Concluímos por aqui nessa aula de hoje. Na próxima aula, a gente vai falar sobre o novo capítulo, que é o capítulo que trata sobre alienações. Tem dois artigos pra gente trabalhar, 76 e 77. Tá bom? Olha, esse ponto aqui, se você não entendeu algum ponto, eu recomendo você analisar, voltar ao ponto que você não entendeu. Se foi algum ponto que não é porque você estava distraído ou distraída, não. É porque você não entendeu a minha explicação, não tem problema. Vem aqui, ó, no meu Instagram. Vai lá no arroba prof. Bruno Lira. Manda a tua dúvida no direct ou então coloca na caixinha de perguntas que eu sempre estou disponibilizando lá e eu vou ter o maior prazer em responder. A gente conversa e bate um papo tranquilamente. Tá bom? Posso não responder no momento que você falar, mas logo que possível eu estarei respondendo o teu contato. Tá certo? Então é o seguinte. Forte abraço. Eu encontro você na próxima aula, no próximo tópico, que é de alienação. Valeu. Forte abraço. Até breve. Tchau, tchau.